Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui uma maleta clássica da Flambau de Pesca Uma caixa de pesca, já vem com alça para transporte, ela vem com uma trava aqui E ela tem um compartimento muito grande, que são as bandejas, que são tipo gaveteiros Olha só para você ver, você abre, ela vai ficar dessa maneira, você vai ter acesso a tudo que você quiser Sobre pesca, anzol, chumbada, boia, isca, então ela vem plástica mesmo Abre e juntamente aqui embaixo tem as divisórias que você pode também dividir a parte de baixo E algumas partes de cima aqui também, sendo que a parte maior você consegue colocar ferramentas Ou coisa parecida, tudo que você desejar para a sua pescaria É uma caixa clássica, ela é indicada e todo mundo deveria ter uma É o modelo 1737B Muito obrigado pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau